Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser tipo um foguete zum-pum! E pra quem ainda não viu, gente, olha o meu cabelo, a transição. Não fizemos transição aqui no YouTube, gente, mas é transição lá no Instagram, então já corre e comenta. Mamãe, o que a gente vai fazer hoje? Ah, é, eu não falei, né? Vamos fazer hoje a rotina minha de brincadeira! Não, meu Deus! As brincadeiras do Davi Sovsk! Sim, gente, vamos fazer toda a rotina, tudo que ele faz e tudo, a gente já vai separar os brinquedinhos. Primeira coisa, eu ainda vou trocar a fraldinha dele, que já tá cheia de xixi. Enquanto isso, o papai vai montar naquele tapete ali do dinossauro, que a gente faz os exercícios dele naquele tapetinho. E aí a gente ainda passa álcool de novo, que já tá aqui o álcool de spray e o papel que aí vai secando enquanto eu troco ele. Então, vamos lá! Enquanto o papai passava álcool no tapetinho dele, gente, ele fez um xixizão na mamãe. Teve que tocar de rubinha! Agora ele tá de leãozinho pra fazer todas as brincadeiras dele. Lembrando, gente, que não é simplesmente brincadeira, são brincadeiras que estimulam o crescimento dele, brincadeiras que estimulam o toque. O tato, gente, a força da musculatura dele e também o rachatinho. Vamos começar logo essa rotina, gente. A gente já vai utilizar todos os brinquedos que estão aqui, gente, mas antes, né, mamãe? A gente vai fazer os exercícios dele de rolamento. Sim, porque assim, a gente tem que ensinar ele como que ele tem que mais ou menos empregantar. É, porque eu ainda mexei! É, gente, a gente já bota ele aqui agora, ele já ficou todo agitadinho, já ficou um tempo, já conversa, tá falhador e... Aí tem que ficar falhando comigo, com o Camilão não falha, pai. Então, bora lá, gente, que a gente vai mostrar pra vocês agora como é que ela faz o exercício de rolamento dele, gente. Chega com as perninhas e etc, vamos lá. Ô, filho, você não faz parte do exercício, meu amor. Com as mãozinhas, gente, junto com a perninha aqui e vou, ó, virando aqui pra um lado, virando aqui pro outro, pro outro. Tipo, mandando porrezinha, olha lá. E aí, em vez de reagir na parede... Ele tá ficando muito divertido, gente, como eu falei. Ele gosta muito. E aos pouquinhos, gente, com esse movimento, ele vai aprendendo a se jogar pro ladinho sozinho pra rolar, pra finalmente ele começar a sentar e gatinhar e etc. Por isso que esse exercício é muito, muito importante. Deixa eu ver se não tem nada aqui na perninha pra sair. Agora, a gente já tá aprendendo ele a virar pra esse lado aqui, pro direito. O que a gente faz? A gente pega a perninha dele, a gente vira, tá acionando as perninhas. Assim, gente. Assim. Dobrando as perninhas assim, ó, porque aí ele já vai conseguir o próprio impulso dele pra virar, ó. Olha como ele força a chapa sozinha. Ah, aqui ficou um montinho, isso que ele não tá conseguindo. Deixa eu arredar pra cá. Ô, gente, aqui tem esse outro tapetinho embaixo, ô, meu filho. Então, ele ficou com tanta sua vida. Agora sim, gente, aqui que tava o levantadinho, agora vai ser mais fácil, ó. Vira a perninha assim, ó, trança a perninha. E joga pro lado, gente, que ele vai se empurrar, ó, com as próprias costinhas dele, pra fazer esse giro 100% completo, ó. A forcinha. Olha a forcinha que ele faz, gente. Olha a forcinha, ó. É essa forcinha que ele precisa fazer pra ele virar. Preguiça. Aí, nesse caso, hoje ele tá bem preguiçoso, gente, porque normalmente ele consegue. Ó, gente, segunda tentativa da vizinha, agora ele vai conseguir, ó, 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 ó. Entendeu? É esse giro que ele tem que dar. E aí, o pescocinho fica assim, né, filho? Os bracinhos ficam assim, porque ele vai começar a subir o bracinho dele, gente, pra frente, assim, ó. Pra dar o impulso, pra ele conseguir vir pra trás. Ó, como a perninha já vai mexendo, pra começar a engatinhar e etc. Ó, vamos ver se ele vai conseguir virar agora 100%, porque ele tem que dar o giro total, né, meu filho? Agora, gente, esse também já é um dos exercícios que é fazer ele ficar com o pescocinho assim, pra cima. Tipo um mecinho, né? Ó, papai, e você tá gravando aí, papai? É isso, gente, ó, o pescocinho dele tem que ficar assim, pra cima. E com as mãozinhas pra frente, porque ele vai começar a se levantar com a mãozinha daqui a pouco, ó. Vem, traz essa mãozinha aqui, traz essa mão, vem. Vem, você consegue. Viu, gente, que ele já pendeu pro lado, ó, ele já tá conseguindo bem mais. Gente, pra vocês terem uma noção, ele tava aqui e agora ele já tá aqui, ó, pra vocês terem uma noção. Aqui é onde tá o montinho que ele não conseguiu virar antes. E olha o tanto que ele já se torceu pro ladinho, gente, só usando as próprias perninhas e os próprios bracinhos. É assim que ele vai estimulando o movimento dele, ó. E esse movimento aqui da esfingente é muito importante pra ele conseguir sustentar no pescocinho dele. Aí firmar a mãozinha agora. Só que essa mãozinha aqui, que ele ainda tem um pouco menos de dificuldade pra dar uma firmadinha nela. Só que ele já apoia. Olha isso, gente, a perninha dele lá atrás tá começando a entortar já, ó. Pra, tipo, se empurrar pra frente, como se ele estivesse engatinhando. Eu tô mostrando pra vocês, ó, ele tá se virando sozinho, ó. Ó, 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 quase, quase, filho, foi por pouco. Vai, filho, vai, filho. Vai, 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 mais ele foi no esforço. Ai, foi por pouco, mamãe. Gente, eu vou pegar ele pra ele formato esse exercício. Vou colocar um brinquedinho que ele gosta muito. Vou botar na frente dele pra estimular e ajudar ele a chegar. Ah, o elefante. Gente, isso de pôr o brinquedinho diferente dele na frente dele pra estimular funciona muito. Vocês podem ver o tanto que ele já mudou Que ele tava lá atrás e agora já tá aqui na frente Em cima desse laranjinho, ó Vocês podem comparar com quando ele começou o desafio dele Ele tá indo muito, muito bem, gente Infelizmente não foi dessa vez, gente Davi não conseguiu virar no exercício de hoje Ele já cansou os bracinhos dele Mas ele fez bastante esforço e foi por pouco que ele não conseguiu Já fizemos o segundo exercício também Que era por o brinquedinho preferido dele pra estimular E agora olha a cara de bravo como é que fica Nossa, eu cresci demais, gente Eu cresci demais, olha a cara de bravo Gente, isso aqui pra ele é tipo uma maratona Sabe pra gente? É porque é academia Agora a gente vai deixar ele dar uma descansadinha Ele respirar um pouquinho pra gente ir pro próximo exercício, gente Lembrando que todos os exercícios são pra estimular Os movimentos dele e também inteligência O próximo exercício a mamãe já tá fazendo com ele aqui, gente Que é o seguinte Esse livrinho, ele é colorido Ele tem somo e ainda por cima Ele tem algumas funções de toque, ó Aqui tem tipo esse tecido, tem esse tecido Tem esse outro Eu gosto de ver o toque pela boca A gente pode ver que ele tá tocando com a mãozinha, ó É ele que tá agarrando E aí as corzinhas vão estimulando a visão dele, gente E com a mãozinha ele vai estimulando o tato Que é pra sentir alguns relevos diferentes e etc Inclusive levar pra boca Que é o que ele mais gosta de fazer Então agora ele vai ficar um tempinho, gente Brincando com o caderno Pra estimular essa partezinha da mente dele E aí a gente vai pro próximo exercício, gente Ele tá ali Ele tá com uma carinha de bravo Mas ele tá se divertindo Tanto que ele tá brincando com o Livinho Tá tudo bem, filho? Cheio do Livinho, pai Vou aproveitar que ele tá brincando ali, gente E mostrar pra vocês os brinquedinhos preferidos dele Que são esse elefantinho aqui Que ele tem essa cordinha E quando você puxa ele treme todinho assim, ó Que o Davizinho gosta muito O naninha dele Que ele costuma pôr na boca e etc Né, mamãe? Que ele gosta muito também Eu tô ficando bravo com esse livro E tem também, gente Esses dois aqui Esse aqui é pra quando ele tá brincando Só que ele tá com um soninho, né, mamãe? Puxa a cordinha aí pra mostrar Porque você puxa a cordinha de baixo Ele faz isso aqui, ó Então enquanto a criança... Olha que ele já fica de olho no brinquedinho Enquanto a musiquinha toca Ele vai brincando E aos poucos ele vai adormecendo, gente E agora vem o brinquedo mais útil O que a gente mais usou, gente Que é essa girafinha aqui Que essa girafinha também Você aperta aqui na barriguinha dela E, ó Ela acende uma luzinha Com a música E ele só dorme com a girafinha Ele só dorme com a girafinha Pra ele dormir à noite Tem que ligar essa girafa Se não ligar a girafinha, gente Ele já começa a resgungar Começa a acordar E esses são os brinquedos preferidos da vizinha, gente O naninha O elefante O cavaneio E a girafinha Temos um ataque aqui de gostosura Ó, meu Deus do céu A garinha dele A garinha dele Ai, meu Deus do céu Gente, é muito amor Aí ele começa a gargalhar E não consegue parar mais Ele tenta ficar bravo Com a cara fechada Mas ele não consegue Ele sente Gente, agora Bora pro próximo exercício Que vai ser o tummy time Com essa lhama Que, ó Essa lhama, gente Ela já vem pronta Antes a gente fazia com a almofada A alimentação dele Mas agora A tia Poteta Resolveu comprar pra ele Ele gostou muito, gente Que é esse brinquedinho aqui, ó A gente põe a lhama abertinha no chão E põe ele com a barriguinha aqui Porque aí ele vai ficar se estimulando A se jogar pra frente, etc E tem um espelho aqui também Pra pegar os brinquedinhos dele Se olhar no espelho Ele já olhando pra lhama Oba, tá na hora do tummy time Lhama posicionada, gente Da Vizovski também Tá começando a se posicionar Assim, gente Posicionada Agora vamos ver ele brincando Agora a gente deixa ele assim E ele tem que, tipo, tentar pegar com a mãozinha dele, gente Essas coisinhas que tem aqui Tem que tentar pegar o espelho Tem que olhar Aí, ó O pescoço também já desfinge Aquela mãozinha ali Ele sempre tem um pouco mais de Acho que mobilidade nela Ele trava mais aquela mãozinha Vamos dar uma ajudadinha nele aqui, gente Mostrando nele como se posicionar E aí a gente já volta Aqui, gente Posicionei ele melhor Com essa mãozinha aqui Ele vai tentar se empurrar pra frente Pra pegar os brinquedinhos dele aqui, gente Olha como é que fica a visão dele aqui em cima, ó Com todos os brinquedinhos Tudo certinho E aí, esse bracinho aqui É o bracinho que vai ficar parado Enquanto ele estimula esse aqui Pra se jogar pra frente, gente E olha como o pescocinho dele fica durinho já Aí ele vai se estimulando a ver as coisinhas Ele gosta de ver no espelho, ó Olha, rapaz Menino charmoso Nossa, moleque Que quadro bonito Ah, não Sou eu Esse exercício, gente Também é muito, muito importante, gente Porque, assim Estimula o pescocinho A mãozinha Engatinhar Tudo certinho pra ele, gente Então vamos deixar ele aqui um tempinho E a gente volta quando for pra ir pro outro exercício Alguns momentos depois Passou um tempinho, gente A mamãe já tá apagada O tummy time tá aqui Que ele usou bastante Ele normalmente fica bem mais tempo no tummy time E agora ele tá um pouquinho no colinho do papai Dando uma relaxadinha Pra ele descansar um pouco Pra gente ir pro próximo, próximo, próximo Próximo exercício A mamãe tá levantando O Davizinho Ele já tá ficando um pouquinho irritado, gente Porque tá chegando no momento dele De ir pro penúltimo brinquedo Que o último é onde ele gasta a última energia dele E aí ele dorme, gente Então a gente vai agora pra esse brinquedinho aqui de água Que é tipo uma bolinha de água Com alguns instrumentos dentro Que a gente põe ele em cima da água, gente Pra ele ficar vendo o movimento dos brinquedinhos no fundo Ficar tocando também Ele prestando atenção Esse brinquedo aí eu gosto E foi, gente Vamos botar o Davizinho aqui agora A gente põe ele 100% deitadinho Assim E o bom, gente Que esse brinquedo você pode colocar de todas as posições Pode botar ele deitadinho assim Pode botar ele de costas num dia mais quentinho Pra ele dar uma refrescada Do jeito que vocês quiserem, galera Aí agora a gente fica ele com mais um tempo aqui E depois a gente ensina ele a caçar Esses peixinhos aqui, ó Com a mãozinha Aí ele fica aí acutumando Que eu tô acutumando É, Vi Olha aqui, ó Ó, gente Essa esfinge é muito importante E tudo Pra depois a gente focar Pra ele já começar a engatinhar E tal Porque a gente tá bem ansioso E, gente Como vocês podem perceber Ele faz bastante movimento com as perninhas Pra deixar as perninhas altas E isso é muito importante Pra quem tá começando a engatinhar, gente Enquanto Ó, vocês viram que ele tava de olho no polvinho aqui? Daqui a pouco a gente já tá ensinando ele, gente A gente vai começar a procurar com a mãozinha A gente vai tentar pegar com a mãozinha as coisinhas Porque vai ser muito importante pra ele saber Aonde pôr a mão Por exemplo, gente Olha como ele firmou a mãozinha aqui agora, ó É com essa mãozinha que ele faz a força Pra se levantar Pra começar a engatinhar e etc, gente Ó E ele tava aqui atrás Já foi se levando pra frente E agora tá com a mãozinha como se fosse levantar Pra vocês verem como é importante pro desenvolvimento Vamos deixar o Davizinho por um tempinho aqui Aqui nesse brinquedinho, gente Fazendo esse exercício Porque também é um dos mais importantes E agora a gente vai pro que ele só de se diverte E treina as perninhas dele, gente Que é onde ele gasta a última energia E aí ele capota Mais tarde Como vocês já escutaram E ele também, gente Olha, ele já começa a prestar atenção Porque esse aqui é o brinquedo favorito do Davizinho, gente É Você põe o bebezinho aqui esticadinho E ele fica com as perninhas, ó Batendo nesses botãozinhos Que tocam música O fato de tocar a música Faz com que ele queira chutar cada vez mais, gente E aí a perninha dele vai exercitando Pra ficar cada vez mais forte, ó Me tira daqui E põe no meu brinquedo preferido Depois de pôr ele aqui deitadinho, gente Ó, as perninhas já vai ficando como, ó As perninhas dele vai tocando Em toda essa área E vai ficando cada vez mais sensível Ele vai tocando certinho, certinho Os brinquedinhos ficam aqui em cima Pra ele brincar Ele fica de olho Ele agarra os brinquedinhos E ó como é que a perninha já fica, ó Não vou bater a perninha Você tá falando que eu bato Gente, olha o chutão que ele dá nesse brinquedo, ó Ele já estragou o desse Ele já estragou Ele, tipo, de tanto chutar Ele estragou Parou de tocar som, gente Tipo assim, ó Aqui ele já vai pegando os brinquedinhos A perninha vai exercitando lá Os olhinhos já vão ficando vibrados Os brinquedinhos dele que ficam aqui em cima Então, gente Esse é o preferido dele Aqui Ele vai ficar até esgotar as energias Aí depois que ele sai daí Ele vai mamar Vai fazer o que? Ele vai apagar Exatamente E, gente Vocês que acompanham a gente desde o início Sabe o videozinho dele Tipo, da gente tentando fazer ele pegar Antes ele não pegava E agora ele quase arrebenta isso daqui Olha lá Olha como o tempo passa Gente, ele tá crescendo muito, muito rápido Então a gente vai contratar o Loki pra parar o tempo Eu quero deixar o pequenininho pra sempre Gente, e é isso aqui que acontece Depois da brincadeira Ele simplesmente apaga Agora ele vai tirar o cochilinho gostoso Até mais ou menos umas sete e meia, oito horas Que ele tá vendo pra gente jantar Depois ele acorda A gente vai pra rotina do vermelho Que tá aí no canal também E aproveita e assiste o canalzinho É, mas é isso aí E agora a gente vai ficar no nosso momento de hoje Também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, comento aqui Se não gostou, comento também E um grande beijo da família Vovokia tudo E um grande beijo Beijo E aí